O que é isso? Olha o que ele faz com o lado UBIL! 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10 11 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 19 20 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 21 21 22 22 21 21 22 22 22 22 22 23 23 24 25 25 25 22 22 22 23 23 24 25 25 Você não se apresenta a Sérgio de Sérgio? Não, não. Você é um partido para o outro. Você está me acompanhando. Pai! 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 Abre-se! 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 Pai! Eu não estou ouvindo! Eu veneram! Serio! Donderfer! Não, não. Estou no campo. Não, não, não. A gente não tem mais. A gente não tem mais. A gente tem mais. A gente tem mais. É como se a gente tivesse. É como se a gente que não tem mais. Você te tia. A gente também tem mais atrasado. A gente tem mais de volta, mas... É isso aí. . 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não estou com sua fonte! Fiquei feliz, não se passei. B... 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 É bom, eu vou ficar assim. Você se sentiu, não se sentiu. Sim, eu passei com o ceguinho para ficar com 5 fars Então, eu passei com o ceguinho E 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 com o ceguinho? E com o ceguinho? 3-1 eu ganhei, eu ganhei primeiro Ah, primeiro, sim? Ah, sim Eu te pomoço Sim? Você se agregou? Sim, você é melhor entre os farsos Sim, sim, sim Sim, sim Tem, gente Éころ muito que eu como vou soltar Mais é mais importante Ou seja, estou certo E o cara estgendeista Deixante Gente E a f captured E a fã O que você ganha? Obrigado. Obrigado.